O do gaburra! Vai, vai, vai! Vai! Vai, meu filho, vai! Hoje é o dia Que vai mudar A minha vida Tô no altar Que já vai começar Violino tocando A neve do lado Coração machucada Ali antes chegou Igreja lotada O padre Me perguntou Tem alguém contra essa união Aqui presente? Fale agora Eu cale-se pra sempre Meus amores Meus amores escondidos Com pena me olhando Ainda bem Na caída cama Com o celular tocando A minha que tava me casando E acordei no desespero Fida de casada é boa Só pede para o seu sonho É que tava me casando E acordei no desespero Fida de casada é boa Só pede para o desespero Sonho é que tava me casando E acordei no desespero Fida de casada é boa Vai Vai Salve de casada é boa E acordei no desespero Já terminou, maestro Pelo amor de Deus